Tá procurando um carro usado pra comprar? Tá de olho não aí? Tá paquerando? Comprar um carro usado exige vários cuidados, independente do local da aquisição. Documentação, número de chassi, pendência junto ao Detran, condições de funilaria e mecânica devem ser algumas das preocupações do comprador, você que tá procurando um carro usado. Dicas da Fundação Procon essa semana aqui no Shop Tour vai falar sobre isso. Compra de carro usado. Então fique ligado.